Eu sou como eu sou, pronome, pessoal, intransferível, do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes, nesta hora. Eu sou como eu sou, presente, desenrolhada, indecente, como um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente, e vivo tranquilamente, todas as horas do fim.